Tá ligado? Essa é a Central Bank, tem que respeitar, tem que respeitar Mete bala no safado, mete piro nas cachorras O moleque é revoltado, sonho das faixas rosas Sua menor, pitibuzado, tá junto com as perigosas O moleque é bom de tiro, nós é bom de foto Separa a branquia ruiva, também a mulata Dá bala pra essas malucas, mais de vinte namoradas Dentro do barraco louco, toma madeirada Chama todas as bocas rosas pra sair toda enxaca Aí, como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de rai Ai, 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 como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de rai Oi meus corre, eu mesmo faço minha vida Não, desse jeito não, ouvi mais de bandido Oi meus corre, eu mesmo faço minha vida Tá uma bagunça, só falo que a festa é boa Quando tiver cheio de puta, de porte, modelo raro Cor difícil de se achar Eu não tô valendo nada Mas eu tenho pra gastar Até o prêmio do BBB Eu já tenho e gera assunto Mas nem posso comentar Da minha goma e a capuca Onde é o meu refúgio Pouco assunto E várias gatas Todas no mesmo intuito Vem sentar pro magnato Ai meu Deus, fiquei maluco Todo dia agora é festa Doro do horário do luto Só gasto com quem não presta E meus corre, eu mesmo faço minha vida Tá uma bagunça E tá timidão, sabe quando chega todas Ai, como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de rai Ai, 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 como minha vida tá boa Troco de mulher igual tô trocando de roupa Vai, vai, vai E aí, cara De maluqueiro, cara Vai, vai, vai Diretamente é Tá ligado? Essa é a cintra funk Tem que respeitar, tem que respeitar É Aladdin É Aladdin É Aladdin Ai, meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai mexer com o maluqueiro Ai, meu Deus, ela tá demais Quando passa e olhar pra trás Hipnotizar com o cheiro Ela não poupava a idade Nos trajes mais chave, não mais cinderela Vai na picada, maloca Só pra chave, avaça Tocando lindo poçante Carbura num canque rasante na quebra Toda de lábio, ela amava pra impressionar Dinheiro não é mais problema Ela tá no seu corre Ela não é em choque Ela vai na sua luta Ela se mantém Chega final de semana Ela parte pro baile Ela pega um combo na noite Madruga Quer se sentir bem Ai, meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai mexer com o maluqueiro Ai, meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro A gatona cansou de garupa Montou na buchuda e foi embora no toque Seu cabelo batendo na bunda Trajada de prada e no peneque choque Desenrolada demais Ela já sabe o que faz Habilitada, então vai Pega a gatona no toque Deixa malandro pra trás De onde ela veio tem mais Olha que mina sagas Deixa as inimiga em choque Eu de quebrada te vi Vila onde o pai te ganhou Jogando, olhando aqui pro maluqueiro Seu bonde passou por mim E a danadona furou Vai levar uma quem chegar primeiro Ai, meu Deus, lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai mexer com o maluqueiro Ai, meu Deus, ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com o cheiro Ducati de Avel Ela se sente bem A 180 por hora Se não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala Sensação que nada paga Vai se congelar o tempo Enquanto o cabo não é de chave Ela fica faciado quando me trompa Lá não é gente, sabe que não é banca Viva SP ou em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você mais se copirar Ligo pra nada, americano Pai, estilo brasileiro com muito mais grana Ela sobe, empina, velho Joga na minha blue card Eu dou um gole no whisky Ela fica mais safada Jacuzzi, 64 graus Boxe embaçada Histórico é moguela Prato cheio de palhaço Não tem buchicho Ela vai no corre Tá sem compromisso Botou silicone Já viu Uma gatona igual essa Tocou foguetão A mil Junto com a sua amiga Chico vou bailando Não precisa depender de ordem Ela mesmo vai pro próprio corre Apequitado botou no seu nome Na garagem coleção de poste Vive com nós que tem assenhado dinheiro Por onde passa é assunto É o casal maloqueiro Terror dos boys De ver nós enriquecendo Nos condomínios de luxo No requinte tô vivendo Ai meu Deus Lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai Mexer com o maloqueiro Ai meu Deus Ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com cheiro Ela é zero, um Passa de nave importada Coisa que não é comum Não depende de homem pra nada Ela faz seu papel Corre atrás da sua melhor E tem aquele mel Que a abelha sempre volta De bulgum Perfume da Montlé No rosto a Juju Um sonho de mulher Tá no toque da X1 Ela não anda de a pé Veio da leste pra sul Curte um baile de favela Deixa ela passar Não olha nem mexe Uns perguntam se ela é do job Outros pensam que ela é do set Então deixa ela passar Não olha nem mexe Uns perguntam se ela é do job Outros pensam que ela é do set Ai meu Deus Lá vem ela, pai Descer na ladeira e vai Mexer com o maloqueiro Ai meu Deus Ela tá demais Quando passa e olha pra trás Hipnotizar com cheiro DJ Aladim O gênio dos beat Tá ligado Essa é a central funk Tem que respeitar Tem que respeitar É o Paiva, porra Ela gostou dos venos que é troca Fuguei-me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnata Acende fumaça Já subiu pra cuca A bebê é quente Eu taco dentro na loucura Pute na maluca Todo dia é festa Elas gostam mesmo dos cara que não presta Pute na maluca Todo dia é festa Elas gostam mesmo dos cara que não presta Aí agora que o beat muda Ela fica tudo sem vergonha Eu gostou dos venos que é troca Fuguei-me se paiva Quer entrar no carro de ladrão do magnata Acende fumaça Já subiu pra cuca A bebê é quente Eu taco dentro na loucura Pute na maluca Todo dia é festa Elas gostam mesmo dos cara que não presta Pute na maluca Todo dia é festa Elas gostam mesmo dos cara que não presta PECADO 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 PECAD E tu fica apaixonada O LK que te pega E tu fica apaixonada Essa é a tropa do Magnata Vem com a tropa do Magnata Essa é a tropa do Magnata Vem com a tropa do Magnata Esse é o DJ LK É o Paiva Porra Tá ligado? Essa é a central funk Tem que respeitar, tem que respeitar Se eu não morrer rico Eu vou morrer no processo Sei que a luta é longa e o que tiver que ser será As do condomínio, tô escolhendo qual quero Se vim de graça, nós vai amassar Abre o teto da Panameira Com duas putas, sentindo a Ilha Bela Back de ice e fumaça na Anchieta E a passageira tá com fogo na boneca Eita Não vem falar pra mim de sentimentos Amor, eu tô correndo Bandida, eu não namoro Não posso perder tempo porque meu tempo é dinheiro E você só faz por dinheiro Eu não posso perder meu foco Melhor fase Foi quando eu decidi largar daquela que não me quis Na minha pior fase Hoje vai montar no meu navão Se senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Não corre louco desde o 994 esse argumento Luta pra poder sair do veneno Vou deixar um salve, um forte abraço Pros truta que tá na rua, pros truta que tá privado Que pra Deus um dia é como fosse um ano E um ano é como se fosse um dia O choro do recalque vai ser livre, fé em Deus Daqui pra frente é só alegria Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso ela desfruta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Pega nós um cano na quebrada só de carenada pra lá e pra cá Lembra nós quando não tinha nada nem um bode sem pra cá Pra nós roletar no jet da hora com as bebê de CB mil Passei na favela na moral que viu viu E as que não deu bola no sembrante se abre Quem desmerecia ficou em um bonde partinho Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Com a sala que quer, outras big pra disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu Fiz meu pé de meio, fiquei longe da bagunça Minha ausência fez barulho se perguntar Mesmo no quieto pra arrastar uma ou duas Levando uma sem se deixar levar Brindadão de fé, eu tô firmão na luta Tava na labuta, não corre atrás do meu Com a sala que quer, outras big pra disputa O desejo das putas é pagar que o GM é seu E o recalcado vai se indignar e ver que nós fluiu Vai bater e vai voltar porque eu sou luz São vários fãs e várias views E o caminhar, Deus que conduz E o nóis passa no carro de escoveira e sem placa Na quebrada jogada mais de meia milha E na goma do pai só vem siliconada E se não for, não passa nem na portaria Nóis não paga simpatia Diversas cores saboriza reveria Hoje o Tigrinho patrocina Vai bancar seu job e o da sua amiga Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do progresso ela desfuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona É difícil de ter Mas nós foi buscar Hoje tem na mão Pra usufruir Elas quer prazer Quer me namorar Mas não tava lá Quando eu sofri Pra me obter procura pra sentar Mas não é fácil assim Quem não chorou minhas lágrimas Meu sorriso não vai sorrir Quando foram os tempos de chorar Sei bem quem tava e quem não vi Por isso comigo vai se levantar Só quem tava lá quando caí Elas dançam até o chão pra me conquistar Quer meu coração adquirir Mas nós é um tipo Pablo Escobar E baladeiro igual Ronaldinho Deixa eu ir Garrafas e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Deixa eu ir Mulheres e copos de gin Beber, fumar e curtir Viver afinal não sabemos a data do fim Foi cá te apostar quando ela ligou no iPhone Tá se aproximando querendo saber o meu nó Agora tá fácil que os menorzinho tá voando Jam no beat e nós chega emplacando Eu sou o menorzinho da favela E não perco minha raiz Desfrutando o bonde Mantendo minha diretriz Deixar os menor vivem Nós merecem ser felizes No toque da carenada pra quebrada eu vou sentir dor Ajuda tudo Falo o que quiser mas o bonde não tá mais duro Tô em alto nível conhecendo outros mundos Sofrimento passou e invejoso fica puto É irá madruga Eu vou pelo dinheiro Nela procura Tô no vitrilo e diz que é minha puta Sei que tá no sigilo Mas se tromba lá outra Se liga e eu desligo Fá no brilhote Com a tropa do progresso ela discuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Com a tropa do Progresso ela discuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além Desce grandona Bebezona Ela discuta e senta bem GM na batida vai fazer ele além É o GM, no beat, emplacando mais um Hoje eu cheguei onde as pucina, a luta não corre atrás do meu Só lá que delta, fiquem pra disputar, desejo da puta é pagar que o GM é seu E aí ô Dila, não salve no URI aí pra nós fazer um fio Tá ligado? Essa é a cintra funk, tem que respeitar, tem que respeitar Eu tô de Mac, eu tô no gest, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantraje Na minha mira é Red Shots, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Eu tô de Mac, eu tô no gest, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantraje Na minha mira é Red Shots, pegamos todos os malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Agora que eu tô de Porsche, três letras roncando forte Pra combinar com os malote, eu vou escolher uma mudança